E o nosso programa Entre Amigos presente aqui é o Sindifisco, onde houve uma convocação de alguns colegas do próprio Sindifisco e alguns colegas também, agentes sindicais, pessoas que tem interesse sobre essa palestra, palestra que foi abordada, está sendo abordada a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Beto, eu acho que esse tipo de debate, ele deve ser feito pelo menos uma vez por mês, para que as pessoas tomem consciência do que se passa realmente. O governo diz que existe a lei de responsabilidade fiscal e que tem que seguir a risca. Os sindifiscos e os demais sindicatos dizem que não existe nada disso, que não atingiu a lei, o limite máximo prudencial, mas como é que fica? E as pessoas que estão em casa, que não tem o mínimo conhecimento, qual a análise que essas pessoas fazem? Olha, a análise que as pessoas fazem é a análise que o governo divulga. A população, o próprio servidor público, não tem conhecimento de como é feita essa contabilidade do serviço público, e que a gente entende que ela é manipulada. Por exemplo, como foi falado aqui, o Tribunal de Contas faz a prestação deles de uma forma, o Judiciário de outra forma, e o Executivo de uma forma diferente, porque os outros poderes têm um orçamento próprio pela Constituição, e o do Estado, o governo faz da forma mais adequada para ele. O que a gente entende é que é uma manobra para que o próprio governo consiga manter no quadro do Poder Executivo algumas pessoas beneficiadas com cargos de comissão, e que na maioria das vezes, esses cargos servem para a manutenção de alguns amigos de campanhas eleitorais, que inclusive na campanha que foi eleito o gestor público, foi derrotado no seu município. Então, essas pessoas são agraciadas com cargos de comissão, para trabalhar na leção seguinte, para o gestor do Estado. E aí, a situação vai se agravando e vai aumentando o valor da despesa, naturalmente. A questão que você colocou aí, que os poderes fazem a coisa ao arrepio da lei, sim, mas não existe uma Constituição, não deve ser seguida a risco, e quem é que vai julgar quem age dessa forma? Os poderes têm sua autonomia, cada um deles, sim, mas acima dos poderes está a Constituição, e nada disso é reparado. Pois é, o próprio Tribunal de Contas, o próprio Tribunal de Contas é quem deveria fazer esse tipo de fiscalização, da própria contabilidade do Estado, que tem os técnicos competentes para isso, que é isso que a gente entende. O próprio Ministério Público também sabe disso, eu vou lhe dar um exemplo. Como é que você admite, no serviço público, por exemplo, um gestor do município, um prefeito, ele assina um cheque da conta da Prefeitura, como se fosse uma conta particular do cidadão. Ele assina um cheque, saca o dinheiro da conta da Prefeitura, para depois levar as notas fiscais, para prestar conta do que foi sacado, do serviço que foi pago. Então, o cidadão assina um cheque, saca o dinheiro, o próprio Ministério Público e Tribunal de Contas sabem disso. Então, aqui, eu vou dar um exemplo, aqui no Sindifício, eu não assino um cheque sozinho da conta do sindicato, nem o presidente, para pagar as despesas do sindicato. Aqui no sindicato, assinam dois, depois que a contabilidade sabe o que vai ser pago, já foi feito um orçamento, já tem as notas fiscais, para a gente poder assinar um cheque. Assina eu e o presidente, ou o diretor financeiro e o presidente. Aí é difícil você entender, a gente viu as denúncias aí, que o prefeito terminou o mandato, sacou o dinheiro das contas, para depois prestar conta. Cadê os órgãos fiscalizadores? São responsáveis, não pode botar a culpa só no Executivo, no Governo do Estado, não. Esses órgãos são responsáveis por essa questão também. Então, nós fazemos o fisco, nós somos fiscais dos tributos que a população paga. E esses tributos, quem paga não é o empresário, a população precisa saber disso. E botar isso na cabeça, quem paga os tributos é a população. Por isso essa orquestração, que diminuir o imposto da gasolina, diminuir o imposto de seja lá o que for, vai beneficiar alguém, porque a gente tem exemplo. Beneficia sim o próprio empresário, não é repassado o benefício para o consumidor, para o usuário. Está aí o transporte coletivo, foi desonerado o PIS e o COFINS. E ninguém quer baixar a passagem do ônibus. Então, para todos os outros produtos, a atitude é a mesma. Agradecemos ao Beto, que é o coordenador de comunicação aqui do Sindifisco. Esse foi o depoimento, daqui a pouquinho voltamos com diversos outros depoimentos aqui, pertinentes a esse debate que está sendo feito, desenvolvido aqui pelo Sindifisco. Temos aqui a presença de um dos economistas do Diese, o Luiz Moura, convidado pelo Sindifisco para fazer uma explanação aqui a respeito da lei de responsabilidade fiscal. Aliás, ele fez um comparativo muito interessante, despertou até a curiosidade e a graça para todos os presentes quando ele disse que os governantes, mais de uma forma direta, o governador e o secretário de Estado da Fazenda, quando eles dizem que o orçamento do Estado é tipo orçamento doméstico. Ele fez um comparativo e todos nós gostamos. Luiz, explique aí, trocando miúdos para os nossos telespectadores, qual a importância desse tipo de debate sobre a lei de responsabilidade fiscal. Primeiro, parabenizar o Sindifisco por essa atividade. Ela reuniu aqui não só a categoria do Fisco, mas vários sindicatos e servidores. E é um esclarecimento do que a gente conhece como contabilidade criativa. Ou seja, muitas vezes o governante, para satisfazer o que os números escondem ou o que demonstram, manipula os índices de tal sorte de servir a seu interesse. Então, um pouco de esclarecimento disso. O Estado de Sergipe, a meu juízo, está um Estado equilibrado. Há condições do governo do Estado de discutir, não só o reajuste linear de todos os servidores, mas questões específicas do Fisco, como é a lei orgânica da atividade tributária. Então, é interessante esse tipo de debate porque a categoria acaba mostrando o conhecimento que ela própria tem sobre o tema e você traz pessoas que estão envolvidas no dia a dia para mostrar também a sua visão sobre as questões de tributo, de arrecadação e de relatório do Estado de Sergipe. Luiz, eu quero agradecer. Eu gostaria desde há muito de marcar um papo, uma entrevista com você para o nosso programa Entre Amigos, mas dadas as mais variadas atividades, o corre-em-corre do cotidiano, mas vamos agendar para a próxima semana, manterer um contato, a nossa produção manterá um contato com você para que a gente possa dissecar de uma forma, esmiuçar a coisa a respeito de todas essas manifestações que estão havendo por esse Brasil e afora, para que você esclareça de uma forma mais, digamos que mais esclarecedora para o nosso telespectador. Fica combinado para a próxima semana, então. Agradeço o convite, estamos à disposição, sem problema algum, do interesse do Diese fazer esse tipo de debate e participar desse debate e estaremos sempre à disposição para qualquer chamamento, tanto de vocês como do próprio sindicato. Ouvimos o depoimento de um dos economistas do Diese, Luiz Moura.